Hoje, mais uma vez, eu irei abrir, literalmente, todas as caixas já lançadas na história do CSGO barra CS2. Inclusive, como vocês podem ver, elas já estão todas aqui no meu inventário. Os preços das caixas variam de R$ 0,88 a R$ 450. A mais cara do jogo, no caso, é o Apple Case, pode nos dar, além da K47 Blue Gen de pera N661, que caso venha a Factory Sastrack, vale aí seus R$ 1,5 milhão de dólares. Também a possibilidade de ganharmos a Carambit Blue Gen de pera N387, que caso venha a Factory New, também vale nessa faixa aí de R$ 1,5 milhão, R$ 2 milhão de dólares. São 42 caixas no total, eu vou abrir uma por uma. Eu não sei o que virá, mas pelo investimento, a única coisa que eu peço aí, mano, é o like de vocês. E a inscrição também, porque o YouTube tá literalmente, mano, pegando muito no pé dos canais de CS. Ele meio que confunde CS com violência. E não só no meu canal, como também no canal de outros criadores, canais estão sendo desinscritos, mano, do nada. Então verifica aí se você ainda tá inscrito e caso não esteja, por favor, se inscreva, ative o sininho. Custa nada, é de graça, pode parecer besteira, mas pra mim faz toda a diferença. E caso o vídeo atinja 10 mil likes em 24 horas, eu farei um outro vídeo como esse, mas numa conta da França. O motivo, no final vocês vão entender. Por ordem de lançamento mais recente, temos que abrir essa caixa do Operação Bravo. Mano, aquela fara serpentezinha ali, velho, eu aceitaria. Ih, aceitaria demais. Mano, de verdade. Se vier a stat track ainda, mano, vocês não têm noção. Vale muita grana. Fazer o pedido. Autorizar. Eu vou sair do PC. Não aguento não, mano. Ah, pessoal. Não quero ouvir. Inacreditável, cara. Inacreditável, cara. Se você se impressionou com essa edição aí do começo do vídeo, saiba que ela foi feita pelo melhor editor de vídeo do Brasil, o Gui. E se você quer ter aulas para aprender tudo isso e ganhar dinheiro com edição de vídeo, ou então simplesmente aplicar tudo em seu próprio canal, assine o Vivendo do CS, link na descrição e mude sua vida, mano, de uma vez por todas. Quem te dará essas aulas de edição será o próprio Gui, o editor top 1 BR. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Q1337. Rian aqui. Rapaziada, já estou com literalmente todas as caixas da história do jogo. Eu vou abrir aqui uma por uma. Em ordem de lançamento, mano, da mais recente foi lançada para a mais antiga. Ou seja, eu vou começar pela caixa Kiloat até chegar na caixa de armas do CSGO, mano. Essa caixinha aqui, só essa caixa, as últimas foram vendidas por mais de 470 reais no Steam, pessoal. E assim, além dessa, tem outras caras também, como, por exemplo, a caixa da Operação Bravo, que é a caixa que tem a Fire Serpent. E aí, mano, a Fire Serpent, vindo Factory New Star Trek, vale mais de 4.700 dólares. E tem vários outros itens extremamente raros e caros que podemos ganhar. Como, por exemplo, na Factory Case, que pode vir uma Noma de 577s, que é avaliada em uns 60 mil dólares. Várias caixas aqui, podemos ganhar aquela carambitezinha Blue Gen, né? 387. Que, em Factory New, vale mais de 1 milhão de dólares. E, na Weapon Case, na caixa de armas do CSGO, tem a Cabo do Gen também. Em mais de 11 anos de jogo, apenas uma Factory New Star Trek foi dropada. É muito sonhador, né? Eu achar que posso ganhar uma. É. Mas quem não arrisca, não petisca, véi. Ali próximo das caixas, vocês devem estar vendo uma M44 Uivo Field Tested, uma skin aí de cerca de 5 mil dólares. Essa skin é única, pessoal. Da forma que ela tá, ela é única. Eu que colei aqui cada um desses adesivos, no caso, um adesivo de cada time brasileiro que participou do primeiro Major de CS2 da história. E essa skin vai pra um de vocês que utilizar o cupom DOG e preencher o formulário que tá na descrição. Tem muita gente que não sabe, mas sim, o formulário já está disponível. Depostou com o cupom DOG? Preenche o formulário. Para cada dólar depositado, você pode preencher o formulário uma vez. E além dessa haul, pra quem utilizar o cupom DOG, ainda nessa semana eu venho com outras novidades que... Eu não vou dar muito spoiler, mano. Eu vou deixar, né, pro momento. Pro momento da revelação. Agora deixa eu fazer o piquezinho aqui dos cria pra abrir as caixas, né? São 42 caixas, mas só 40 que eu gasto. Então é 40 vezes 12,69. 507. Tudo comprado, pessoal? Vamos começar pela Kilowatt. De todas, a única caixa que foi lançada após a CS2. Pô, seria muito louco, né? Ganhar uma cucrizinha logo de começo, mano. É possível. Existe esse mundo. É. Hoje não. A próxima caixa, na verdade, é um pacote de lembrança da coleção da Noobs. E aí vocês vão perguntar, Pô, DOG, por que você não vai abrir, então, todos os pacotes de lembrança? Apenas esse, rapaziada. Esse pacote de lembrança não é souvenir. Ele foi vendido como uma caixa aí na Steam, quando, enfim, a Noobs foi pro Map Competitivo. A vantagem é que a gente não precisa pagar pela chave. A desvantagem é que não tem como vir nem faca, nem luva, né? Porém, uma M4A4 Olho de Oros não seria tão ruim assim. Vamos ver. Não reclamaria de verdade. É. Pô, gente. Hora da caixa da revolução. A última caixa lançada na história do CSGO. Pelo que eu me lembre, aqui podemos ganhar luvas. E, embora eu prefira a faca, eu não reclamaria de uma. Glockzinha. Beleza, é uma Glock bonita. Veio com float alto, aparentemente. É, float mediana aí. Mas é legal, pô. A skin é interessante. E qual é o case? Outra caixa. Que não vem faca, vem luvas. No caso, veio uma Glock. Sonhos e Pesadelos. Essa eu gosto, pessoal. Essa eu gosto, porque podem vir facas e facas boas. Incluindo a Butterfly Emerald, que eu gosto, né? Gosto muito. Uma curiosidade, eu acho que muitos não sabem, quando a Butterfly Emerald foi lançada, eu comprei, literalmente, a primeira que foi dropada na história. Vendi depois. Me arrependo um pouco. Mas vai que o destino me traz outro igual. Antes das ações e pesadelos, foi lançada a caixa da Operação Correnteza. E também, né? Pode me dar aí essa faquinha. Mano, eu vou ser bem sincero. Essa caixa é da última operação do CS, né? Uma operação de setembro de 2021. Eu já abri umas 900 caixas dessa. Nunca ganhei nenhuma foca que seja. Não acho, né? Que agora que vai mudar isso. Seria legal. Seria interessante. Tá aí um bom momento. Mas não acho que vai dar bom, não, né? Nunca deu... Ó, veio uma... SSG. Modo Turbo. Minimoware. Float legal, né? Mas com certeza não paga brincadeira. Snake Bite Case. Luvinha aqui. Mais uma Glock, mano. Caixa da Operação Presa Quebrada. Operação de dezembro de 2020. Mano, eu já dropei algumas luvas nessa caixa, tá, pessoal? Ela normalmente me traz um pouco de sorte. Vamos ver se faz sentido o que eu tô falando. Não fez agora. Factory Case. Ou caixa fraturada. Já falei sobre. Noma de Blue Jam. Vem pro papai. Quero muito. Um dia ainda. Hoje não deu. Mas um dia ainda dará. Me der, babai. Segundo a caixa prismática, eu nem sei, mano, que dá pra ver aqui nessa caixa. Eu acho que é faca. Não tenho certeza. A gente pode descobrir na prática. Seria uma maneira muito ruim de tirar essa dúvida. É, mas veio a CZ. Vamos pra caixa CS20, CS20, né? Uma caixa em comemoração aos 20 anos da franquia Counter Strike. Foi lançada em 2019. Caixa. Podemos ganhar uma faca clássica. É a única caixa do jogo que dropa, Classic Knife. Já dropei uma há muito tempo. Se não tô enganado, na época foi um aquecimento de aço. Sem, né, nenhum perne especial. Dessa vez, ganhamos uma 5-7. Aê, 5-7. Linda. Agora uma caixa diferente, né? Na real é mais um pacote. O pacote da P250 X-Ray. E lembrando, né, pra quem não sabe a história. Essa caixa tá lançada no mundo todo. E ela só dá uma skin, que é a P250 Raio X. Essa P250, ela pode vir em todos os estados possíveis. Desde Veterinar de Guerra até Factory New. Acho também que pode vir em Stat Track. Não tenho certeza. Ela foi lançada quando na França eles colocaram o modo X-Ray. Na França, o toolbox não é permitido. Então lá, todos precisam ter, né, uma P250 dessa. Para poder abrir caixas. Porque lá, essa P250, ela tem o poder de escanear caixas. Então você escanea a caixa. Vem, né, o que pode vir. E só depois você tem a opção de abrir a caixa ou não. E, não, obviamente, você não pode comprar sem caixas. Escanear todas e abrir apenas aqueles itens que lhe convém. Porque quando você escaneia uma caixa, você só consegue escanear outra. Caso abra, né, a que você já escaneou. Qual é o sistema que a Bob encontrou aí pra burlar a lei francesa? E eu ganhei uma. Minimalware. Não é? Caixa da Operação T a fragmentada. Ó, essa caixinha a gente pode ganhar Noma de Blue Jam. A gente pode ganhar Skeleton Blue Jam. Abri muitas já na vida. Mano, não lembro se ter ganho algo de interessante. Mas vamos ver, né? Pode mudar. Eu gosto dessa caixinha, velho. Eu gosto. Eu não gosto dessa M2, mano. Você é louco. Eu não estou suportando mais. Já abrimos a caixa prismática 2. Vamos agora abrir a 1. Essa caixa aqui eu tenho sorte, tá? A minha mãe abrindo essa caixa nessa conta. Já dropou faca. Já dropou, mano, um tanto aí de M44 Imperador. Bota o fé, viu? Bota o fé. Que é algo bom. Poderia ver. Não veio. Danger Zone Case e já estamos no ano de 2018, pessoal. Lembro muito bem quando essa caixa foi lançada. Estava viajando. Não podia gravar no dia. Fiquei boladão. E a outra caixa aqui, mano, nunca vem nada de bom, velho. Nunca. Nunca chega do horizonte. Aí é um bom momento para dropar uma faca ali. Meu Deus, que revólver horroroso. Clutch Case. Eu acho que o melhor drop que podemos ter aqui é uma luvinha Vice. A mesma que eu vendi para o Neymar. Ops, pode falar ainda. Segredo. Tem uma Vice. Ou qualquer luva, mano. Mas vem algo. Ah, velho. Vem algo bom. Guys, a partir daqui, só caixa bala. Tá ligado? Só caixa que, mano, pode me dar itens espetaculares. Desde M9, Butterfly Safira, até Pandora Factory New, Max Red, Blue Jams. O momento é da segunda caixa espectral. Melhor drop aqui. Butterfly Safira. Mas pode ser Ruby ou Black Perk também. Não tem problema. Não vou reclamar, mano. Não vou reclamar. De verdade. Pode ser, inclusive, uma Bowie Safira. Olha aqui o negócio de Bowie. Ah, velho. Isso não, mano. Isso não. Caixa da Operação Hydra. Caixa dropa um luvas, né? Vem luvinha por pai. Me dê, papai. Nossa, e toda zoada ainda. Beterão de guerra. Te odeio. Spectrum Case. Mesma fita, mano. Butterfly Safira. Variações aí de Dopplers. Pode ser Marble Fade, Tiger Tooth também. Mas não. Vai vir, obviamente, a Five Siren Capilar. Caixa das Luvas. Glove Case. Tem Pandora. Tem Max Red. Tem... Mano, nem sei mais. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Ai, rapaz. Caixas Gama. Na sequência, Gama 2 e depois a Gama 1. Caixa Gama, como o nome já diz, pode ver skins Gama Doppler. Fiz um vídeo recentemente falando sobre a Gama Doppler Phase 1. que tá com preço inflado, então eu não reclamaria de dropar uma. Né? Contudo, Emerald é sempre mais interessante. Vamos lá. Abrindo. O que vem? Ump, gente. Umpzinha. Aí não. Vamos pra Gama 1 agora. Observação aqui. Essa M4-1-S. Que não é uma M4-1-S feia, né? Ela fazia muito mais sucesso antigamente. Porque depois que a Print Stream foi lançada, ela caiu no esquecimento, mano. O pessoal nem se dá mais conta dessa skin. Alguns até esqueceram que ela foi lançada. Tudo por conta da Print Stream. Que também é uma skin de base branca, só que muito mais bonita e muito mais legal. Já pensou, ganhou ela? Só porque eu falei, não ganhei. Mas também não reclamaria, não. Terceira caixa. Cromática. Autorizar. Partiu. Aqui a gente consegue dropar M9, Karambit, Flip, Baneta. Tudo Doppler. Não só Doppler, né? Mas enfim. Operação Wildfire. Só Bowie, né? Bowie daquelas skins que sempre vêm primeiramente quando uma nova faca é lançada. O melhor Bowie seria uma Aquecimento de Aço ou uma Crimson Web. Preferência Factory e Street Track, que é uma skin muito rara. Veio a Scout da Razer. Pelo menos parece, vai. Não, nada a ver, irmão. Revolver Case. Pessoal, ó, aqui é a primeira caixa do vídeo, se não estou enganado, que podemos dropar a caramba de Aquecimento de Aço e aquilo. Com Peren 387, vale uma nota. Peren 387 Factory New. Pô, 1 milhão e meio de dólares, pelo menos. É, pedi muito. Acho que eu mereço, Valve. Já tô abrindo caixa, pô, há tanto tempo. É, mas a Valve caga pra mim, velho. É louco. Caixa Sombria. Pelo nome, né? Já tá bem claro ali. Não veio. Caixa Falcon. É, pelo nome também, mesma coisa. Prefiro dropar uma Falcon do que uma Adagas Sombrias. Acho Falcon muito mais legal, equilibra na mão, enfim. É muito mais louca. Pode ser Blue Gen, inclusive, tá, Valve? Não vou reclamar. Manda pro pai. Ah, toma, noco. Segunda caixa cromática. Mesma fita, pessoal. Skins da coleção Croma. M9. Né, eu tô querendo muito comprar uma M9 Black Pearl. A Valve poderia adiantar minha vida e mandar uma agora, nessa caixa. Ela não fará isso, velho. Cara, não tá tão desgastada assim. Essa skin é muito louca, tá? No CS Go, ela era terrível. Era uma merda. No CS 2, ela é mais legalzinha. Aqui não tá valorizando tanto. É, mas em alguns mapas, em algumas posições, brilha como se fosse ouro. Abrimos a Croma 3. Abrimos a Croma 2. Vamos agora abrir a Croma, né? Só Croma. Croma 1. O que nos dá? Uma... Teco, teco. Gruta. Caixa da Operação Vanguarda, pessoal. Vamos lá. O que vem? Não sei. Não sei que tipo de faca pode vir aqui, de verdade. Hum... Minimal wear. Mas que legal, tá ligado? Vou mandar pra onde vocês aí no final do vídeo. Chegou o momento das diferentonas. Caixa de esportes de férias de 2014. Mano, estamos em 2014. Olha como que é bugado isso, velho. Pô, tá certo? Por que que tá preto, caralho? Ô, caralho, tá preto aí, ó. Eu sei que aqui... Cara, eu sei não, né? Eu acho. Também podemos ganhar aquela carambitezinha Blue Jay, né? Também... Pô, eu não vou ver a roleta? Tá. Imagina a roleta não funcionasse aqui. Ia ser maluquice. Isso aqui não vale muita coisa, não. Já adianto. Caixa custa 50 conto e o item que veio... 12. Caixa da Operação Libertação, só Butterfly. Gosto de Butterfly. Quero, não nego. Eu aceito qualquer uma. Pode ser Aquecimento de Aço. Pode ser Fade. Pode ser Blue Jay, né? Se bem que a Butterfly Blue Jay nem é tão bonita assim. Mas não vem, né, velho? É óbvio que vai vir essa ump toda ferrada, toda desgastada. Huntsman Weapon Case. Só faca Huntsman. Mais uma curiosidade histórica pra vocês nessa caixa, aquela M4A4, ela não existia quando a caixa foi lançada. No lugar, tínhamos a HAL, né? Que era completamente diferente da HAL que temos hoje. Só que aí deu toda aquela treta de direitos autorais. Os caras tiraram a HAL da caixa, alteraram as esquindas que já existiam pra que é hoje e no lugar colocaram essa M4 horrorosa. Só porque eu xinguei a M4A4 de horrorosa eu vou ganhar, quer ver? Caixa da Operação Fênix. Sem enrolação, mano. E ó, posso ser bem sincero. Dependendo da faca, eu prefiro a WP Asimov. De verdade, de coração, mano. Dependendo da faca, eu prefiro a WP Asimov. Terceira caixa de armas do CSGO. Essa não é tão cara, né, em comparação principalmente às irmãs. Uma caixa interessante, né? Poucos itens. Muito poucos itens. Muita CZ. Esse pá chegou junto com a CZ no jogo, não tenho essa informação, mas na real só tem pistolas, mano. Ó, não tem uma M4, não tem uma K, não tem uma ALP. Só pistola. Espero. Que vem a faca, né? Porque pistolinha eu não tô muito afim. E veio logo uma bereta. Winter Offensive Case. A última caixa amarela desse vídeo. A partir daqui, mano, só caixa preta e caixa colorida. Será que é na última amarela, velho? Hora do malote azul. Será que é bugado igual verde? É bugado igual verde. Só skin azul praticamente, né? Aceita uma faca azul, tá? Caixa azul, itens azuis. Faca Blue Jam. Ô, velho. Na moral, weapon case 2, a segunda caixa de armas do CSGO. Ó, além de faca, pessoal, tem a chance, né, de droparmos uma 5-7 aquecimento de aço com perene bom. E uma 5-7 Blue Jam, tá melhor assim, principalmente se for stat track, vale seus 5 mil dólares. Né? Pelo menos. Não negaria. Ai, 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 ai. Estão 3 caixas, pessoal. A do meio, 250. A laranjinha, 260. E a caixa de armas, 470 reais. Por ordem de lançamento mais recente, temos que abrir essa caixa do Operação Bravo. Mano, aquela faria serpentezinha ali, velho, eu aceitaria. E aceitaria demais. Mano, de verdade. Se vier stat track ainda, mano, vocês não têm noção. Vale muita grana. Fazer o pedido. Autorizar. Eu vou sair do PC. Eu não aguento não, mano. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Inacreditável, cara. Mano. Moral? Amoral. Vai tomar no geral. As duas últimas, pessoal. Caixa de esportes 2013. Bugada pra caramba também. Ai, gente. Acabei de ver que a caixa é bugada e buga a minha conta, né? Porque a minha conta não vem nada. A bugada... Nem que eu tô falando. Vamos abrir a última logo? A primeira caixa da história do jogo é a caixa mais cara, né? Quase 500 reais. Só a caixa. Além daquela alpa que vale uma nota, podemos dropar a K47 Aquecimento de Aço, né? Que, caso venha a Blue Jam, pera em 661. Depende da condição, mas varia de 40 a 1 milhão e meio de dólares. E nos itens raros, há também a possibilidade de droparmos a caramba de Blue Jam. Que, caso venha a Factory New, é aquilo. Já falei umas três vezes nesse vídeo. Pelo menos 1 milhão e meio de dólares também. Vamos acreditar na última. Em 2021, quando eu gravei um vídeo, né? Também abrindo todas as caixas da história. Foi na última caixa que eu consegui algo bom. E foi uma baita luva legal. Talvez agora, na última, mais uma vez... Eu tenha... Muita sorte. Vamos, rapaziada. Vamos. 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 Ó, tudo isso, toda essa grana investida, foi um investimento, né? Pra não dropar, literalmente, nada de bom. Eu vou pegar alguma dessas skins e vou distribuir pra vocês. Porque tem algumas skins que, embora não sejam tão bonitas, elas são relativamente caras. Essa nova, por exemplo, custa 50 conto. Então, faz o seguinte. Vai na sua Steam. Põe o mouse no seu nick. Vá até inventário. Propostas de troca. Quem pode me enviar propostas de troca? E aí, você vai comentar o código final do seu trade link aqui, o que tem a partir do sinal de igual. Porque o YouTube não deixa que você comente links, então, comenta esse código. Daqui a alguns dias, eu escolheria algum de vocês pra mandar algumas skinsinhas. E, ó, preste atenção. Eu tenho acesso a uma conta da França. Uma conta que eu consigo abrir essas caixas no modo X-Ray. Eu já fiz um vídeo no canal, só que eu nunca fiz. Na real, nem eu, nem ninguém, nunca no mundo, alguém fez um vídeo abrindo todas as caixas da história do jogo no modo X-Ray. Eu posso ser o primeiro. Vou deixar uma meta aí, ó, de 10 mil likes para que eu grave esse vídeo. A conta eu tenho. O dinheiro para comprar as caixas também. Vai depender do like de vocês. E é isso, mano. Tamo junto, valeu. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal, com o T1, 337. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.